Olá, meus alunos, falamos na slide anterior sobre o INSS, agora vamos falar sobre o imposto de renda retido na fonte. O desconto do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos do trabalhador salariado deve ser feito pelas fontes pagadoras, ou seja, o empregador que tem que fazer este pagamento, então aqui é empregador, ok? Fonte pagadora e empregador, quem está empregando tem que fazer este pagamento, mediante a aplicação da tabela progressiva, que é do imposto de renda, e o recolhimento é feito através de documento de arrecadação de receitas DARF. Já falei um pouco sobre a DARF, que vai estar depois junto com a INSS, com o envio ao E-Social. A regra para a empresa descontar o imposto de renda do funcionário, qual é a regra que deve ser seguida? Primeiro, você deduz o INSS, vai lá na tabela do INSS, primeiro desconta, pega o salário do funcionário de V em coalicta, ele se encontra e desconta, o INSS. Segundo, os dependentes, caso ele tenha dependentes, caso o funcionário ou a funcionária tenha dependentes. A pensão, caso o funcionário pague pensão por algum motivo, para o filho que mora com a esposa ou para a esposa, enfim. E após, aplica a tabela de imposto de renda, que nós veremos a seguir no exercício de imposto de renda. Então, quem são os dependentes para o imposto de renda? Os dependentes, nesse caso, aqui. Filho ou enteado até 21 anos de idade, companheiro com que o contribuinte tenha filho ou viva mais de 5 anos ou cônjuge, menor, pobre até 21 anos, que o contribuinte crie ou eduque, e de quem detém a guarda judicial, que tem que ter guarda judicial. Não pode ser, ah, achei um jovem pobre na rua, levei para casa, eu estou criando, estou educando. Ah, não. Ele tem que ter uma guarda judicial comprovando isso. A nível do próprio, a própria regista federal. Pessoa absolutamente incapaz, ou seja, pode ser que pai, mãe, ou pessoas que são incapazes e que dependam dessa pessoa para sobreviver, né, para viver, da qual o contribuinte seja tutor ou curador dessas pessoas. Então, enfim, que esteja na dispensa, esteja na casa dessa pessoa. Dispensa a retenção de imposto de renda valor igual ou inferior a 10 reais de imposto de renda. Então, por exemplo, eu faço, eu não sei como é que vai ficar ainda com relação ao social com relação a essa parte, porque não era emitido uma DARF até o valor igual ou inferior a 10 reais, ele não era emitir, não emitia uma DARF só para pagar esse valor. Então, não era emitir uma DARF. O que que acontecia? Se a empresa chegasse no DAIF e fizesse um cálculo e tivesse que pagar um DARF de 10 reais, de 9 reais, o que que fazia? Ela não pagava, não emitia DARF. No próximo mês, ah, teve uma outra DARF no valor de 5 reais, aí era emitida uma DARF de 14 reais e era paga DARF do mês anterior com o valor anterior do mês anterior na DARF posterior, que aí somado os dois valores passava do valor de 10 reais e era paga DARF. Com o E-Social, acredito que esse valor de 10 reais ele não vai ser mais utilizado, né? Porque a empresa, ela vai informar, ela vai ter que emitir, ela vai ter que até pagar uma DARF, né? Via, 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 via bancário, né? Mas eu não sei se a Receita Federal, ela vai modificar alguma coisa com relação a esse valor de 10 reais. Ok? Talvez, talvez altere alguma coisa, mas por enquanto ainda está ainda. Valor igual ou inferior a 10 reais, não é emitido uma DARF. Só após um outro valor que tiver, somado os dois valores, com o anterior e o posterior, passados os 10 reais, é emitido uma DARF e aí é pago na agência bancária, essa DARF. Informe de rendimento, as fontes pagadoras têm a obrigação de enviar, disponibilizar o imposto de renda até o último dia do mês de fevereiro, do mês seguinte, ou por ocasião de rescisão de contrato de trabalho. Então, aquele informe de rendimento anual que o funcionário tem que fazer lá um ajuste da Receita Federal com relação ao imposto de renda, o que ele pagou, o que ele recebeu de salário, o que ele descontou de INSS, o que ele pagou de plano de saúde, ele faz aquele ajuste anual. Então, esse informe de rendimento, ele tem que ser repassado para o funcionário até o último dia de fevereiro do mês do ano seguinte. Então, as empresas têm que informar, têm que disponibilizar esse informe de rendimento aos seus funcionários, até mesmo para ele fazer uma regulamentação, uma regularização perante a Receita Federal. O vencimento da DARF é até o dia 20 do mês seguinte. É igual ao da Previdência. Primeiro que tem outras datas também. As que as contribuições se referem, ou até o último dia, imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário na data do vencimento. Então, até o dia 20, se não tiver expediente no dia, se o dia 20 cair num sábado e não tiver expediente, tem que ser pago no dia 19. Ok? Então, essa parte é o que cabe à própria Receita, à própria informe de rendimento à Receita Federal. Ou à própria Receita Federal, enfim. Agora nós faremos um exercício de cálculo de imposto de renda. Vamos utilizar a regra que eu dei aula. Ah, qual é a regra? Deduzir INSS, dependente caso o funcionário tenha, pensar um caso ele pague, e depois entrar na tabela de imposto de renda. Aí eu vou ensinar a vocês como é que se faz esse cálculo. Exercício de imposto de renda. Vamos que vamos, galera. O funcionário ganha 5 mil reais por mês. Paga a pensão de 20%. O que é que, galera? 20% em cima do salário mínimo. Salário mínimo de 2018, 954. Ok? Esses 20% poderiam ser em cima do salário base. Mas aqui, o exercício está em cima do 20% do salário mínimo. E tem um dependente a nível de imposto de renda. Quando se tem um dependente, o funcionário pode deduzir. É por isso que quando você tem lá o checklist dos admissionais, tem o checklist e tem que preencher aquele formulário de imposto de renda, é justamente com relação a esse dependente. Então, por exemplo, para cada dependente que o funcionário tem, ele pode deduzir 189 reais e 59 centavos. É o que está aqui embaixo. Então, ele pode deduzir. Então, quando ele preenche aquele documento lá, ele está informando para o seu empregador, olha, eu tenho um dependente, eu tenho dois, eu tenho três dependentes no meu imposto de renda. Então, eu tenho que deduzir esse dependente para fazer o cálculo. Ok? Lembrando que aqui na dedução do imposto de renda, não é que nem o salário família. O salário família, se os dois funcionários ganharem salários iguais e estiverem dentro daquela tabela, ambos recebem o salário família. Se ele tiver dois filhos, se ele tiver até 14 anos, eles vão fazer o quê? Vai pagar tanto o salário família referente aos dois filhos para o funcionário, e tanto o salário família referente aos dois filhos para o funcionário. Então, ambos vão ganhar. Aqui no imposto de renda, você não pode, se o esposo, o casal, por exemplo, o esposo, se ele deduzir o filho dele aqui, no imposto de renda, a esposa dele, ela não pode deduzir. Ela não pode deduzir o imposto de renda. Por quê? Porque ele já está deduzindo aqui. Ele já está informando para a empresa, dizendo, não, eu tenho independente. Então, aqui não cabe aquela regra do salário família. Aqui é só um que pode, o filho só pode ser independente só de um dos pais, não de ambos. Então, só um que vai poder declarar o seu filho. O outro não vai poder declarar o mesmo filho. Ok? Essa é a regra do imposto de renda. Então, o salário do funcionário, ele é de 5 mil, 20% do salário mínimo de pensão que ele paga, e tem um dependente. Então, nós vamos primeiro. Primeira regra. Descontar o INSS. Então, eu entro lá 5 mil. Ah, quanto é que ele está na tabela de 5 mil? Ele está na tabela de 11%. Então, ele vai descontar de INSS 11% de acordo com a tabela. Então, nós pegamos lá os 5 mil, multiplicamos por 11, e chegamos no valor de 550. Beleza? Ah, e depois, INSS, pensão e dependência. Então, a gente vai bom para a pensão. Pensão, 20% do salário mínimo, ou seja, nós pegamos o salário de 954, que é o salário de 2018. quando for um novo salário de 2019. É só pegar o mesmo cálculo, se o salário de 2019 for para mil e seis. É a mesma coisa, eu pego o mil e seis, multiplico por 20%, que vou achar o valor que é descontado de pensão. Então, é a mesma coisa, o cálculo é a mesma coisa, só tem que nós temos que estar atento ao valor do salário mínimo. Ok? O próximo passo, ele tem um dependente, de acordo com o exercício. Então, o dependente para o imposto de renda, foi o que eu expliquei aqui. É R$ 189,59. Então, ele tem um dependente. Aí, eu entro naquela regra que eu já havia explicado. Eu pego o salário, diminuo o valor do INSS, aqui é INSS, diminuo o valor da pensão, ok? Diminuo o valor do INSS, diminuo o valor da pensão, e diminuo o valor do dependente. Porque ele tem um dependente. Chega ao valor de R$ 4.069,61. Então, aí, desse valor, após a regra que eu já expliquei, é que eu entro na tabela de imposto de renda. Então, vamos lá. E qual parte da tabela, o valor de R$ 4.069,00, se encontra dentro da tabela do imposto de renda? Ele está, ó, aqui, ó. Está entre essa parte aqui, concorda? Então, o que que eu faço? Primeiro ponto, tabela de imposto de renda, eu vejo em qual, em qual, em qual valores ele se encontra, qual é a percentagem que eu tenho que aplicar, porque é através do valor que eu vou aplicar uma porcentagem. No caso aqui, se depois de todos esses descontos, o meu valor, fosse, por exemplo, chegar a R$ 1.800,00, A tabela aqui, ó, começa de R$ 1.993,98. Eu não descontaria nada de imposto de renda para esse funcionário, porque ele não entra dentro da tabela. Ok? Como ele aqui está dentro da tabela, o que que eu faço? Eu pego esse valor que está entre aqui, entre 22,5%, multiplico por dentro desse valor, por esse 22,5%, que aí eu acho, que aí eu acho o valor de R$ 915,00, mas dentro da tabela de imposto de renda, tem a parcela de deduzir, dedução do imposto de renda. Então, também, a gente tem que utilizar também esse dedutor. Então, mesmo eu pegando esse valor e multiplicando pela porcentagem, eu ainda tenho que, e achando o valor, achando o valor aqui, eu ainda tenho que deduzir o valor da tabela. Então, ou seja, eu sigo o mesmo rito. Eu não estou seguindo aqui? É 22,5? Fiz todo aquele rito. Descontrei INSS? Descontrei pensão, descontei dependente, cheguei ao valor X, entrei na tabela, a tabela de percentagem está entre 22,5, peguei e multipliquei esse valor por esse. Achei 915,66. Vou lá, o que eu faço? Diminuo o fator redutor, que é justamente esse fator aqui, 6,3,6 e 13. Que aí, eu diminuindo este valor, de 915,66, pegando esse valor, diminuindo por 6,3,6 e 13, que é o fator redutor, eu chego, de fato, ao meu valor. Quanto eu tenho que recolher para o imposto de renda, quanto eu vou descontar de imposto de renda, desse funcionário que ganha esse valor de 5 mil reais. Então, qual é o valor que eu vou descontar desse funcionário, do salário dele? É esse valor aqui, 279,53. Então, o valor a pagar para esse funcionário é 279,53 reais. Então, eu vou ter que recolher isso aí para ele. Ok? Espero que vocês tenham entendido o exercício de imposto de renda. Não é tão simples como o do INSS, é bem complexo. Mas, se vocês seguirem a regra que eu expliquei, dá para fazer o cálculo tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida sobre imposto de renda, podem deixar aí um comentário que eu respondo assim que possível. Ok? Estamos de volta, meus alunos. Agora, iremos falar sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O FGTS é constituído de contas vinculadas, abertas em nome de cada trabalhador. Quando o empregador efetua o primeiro depósito, o saldo da conta vinculada é formado pelos depósitos mensais efetivados pelo empregador. Então, ou seja, esse recolhimento é feito apenas pelo empregador na conta vinculada do funcionário. Ok? Acrescidos de atualizações monetárias e juros. Atualizações lá que o governo diz que é o correto e que fica rolando lá uns juros por mês. O FGTS nada mais é que uma poupança aberta pela empresa em nome do trabalhador. Do trabalhador contratado pelo regime de CLT. Onde todo mês é depositado o valor relativo a 8% do seu salário bruto em uma conta da Caixa Econômica. Então, ou seja, todo mês é depositado o valor de 8% na conta desse trabalhador. Exceto, como eu vou explicar para a empregada doméstica e jovem aprendiz, que é um outro tipo de recolhimento. Que é... um tem uma alíquota, um tem outra. O valor será correspondente a trabalhador comum 8% do salário bruto paga o trabalhador. Ou seja, esse aqui 8%. Trabalhador doméstico o recolhimento é correspondente a 11,2%. Sendo que 8% é referente ao FGTS de fato. A título de depósito mensal e 3,2% a título de antecipação de recolhimento de rescisão. Ou seja, o que o legislador viu aqui? Poxa, os empregadores domésticos muitas das vezes não fazem uma poupança para pagar as rescisões de suas empregadas domésticas, de seus empregados, enfim. O que ele fez? Ele já botou como um recolhimento de 3,2% a nível já de... Pensando, poxa, quando o funcionário... quando o empregador demitiu o funcionário, ele já tem lá um valor recolhido recolhido para pagamento de fins rescisório. Então, ou seja, já se antecipando a parte rescisória. o contrato de jovem aprendiz, o percentual é reduzido, é 2% de recolhimento mensal. Então, aqui é 2% em cima do salário. Então, essa é a diferença. O normal é 8%, a empregada doméstica é 8% de FGTS, mas dentro do FGTS é recolhido mais 3,2%, que é a nível para a forma de rescisório, rescisório de contrato, enfim. E é importante ressaltar que o FGTS não é descontado do salário do funcionário, pois é uma obrigação do empregador. Então, ou seja, é o que eu já havia dito, né? Esse recolhimento de 8% não cabe ao empregado, não cabe ao empregador descontar nada do empregado. É um recolhimento que ele faz de acordo com o salário do empregado e na conta do empregado. Então, em todo mês, ele tem que recolher esse valor de acordo com cada categoria. Nós já vimos que o desconto pode ser de 8%, de 2% e de 11,2% para as empregadas domésticas. Veremos agora o cálculo de FGTS para ambos e veremos como vai ficar. cálculo de FGTS por tempo de serviço. Funcionário ganha R$ 1.500 de salário. Quanto a empresa terá que recolher na conta do FGTS do funcionário? Então, aqui é a conta simples. Você pega o valor de R$ 1.500, multiplica por 8%, que é igual a R$ 120 que a empresa tem que recolher. Recolher. para este empregador. Para este empregado. Desculpa. Ah, professor! E se o funcionário aqui ele fez hora extra? Fez hora extra no mês, salário dele R$ 1.500. Se o monstro supor que ele se chegue R$ 1.500, fez hora extra, 10 horas extra, per fazendo mais R$ 100. Então, o cálculo seria a mesma coisa. Você pega aí R$ 1.500 mais R$ 100, R$ 1.600 e multiplica por 8%. Aí chegaríamos um valor que é para a empresa recolher de FGTS para este trabalhador. Ok? Então, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. É bem simples o cálculo. Agora vamos para o cálculo do jovem aprendiz. O jovem aprendiz ganha R$ 980 por mês de salário. Quanto a empresa terá que recolher na conta do FGTS desse jovem aprendiz? Nós já vimos que a porcentagem é diferente. Um é 2, até 11,2. Outro é 8. Então, o jovem aprendiz é 2%. Então, se ele ganha um salário de R$ 980, R$ 980, multiplicado por 2%, ele vai ter mensalmente este valor, este valor. Lembrando que o jovem aprendiz ele não pode fazer hora extra nem trabalhar em local insalubre ou periculoso ou noturno. Ok? Empregada doméstica ganha um salário de R$ 1.200 de salário. Quanto o empregador terá que recolher na conta do FGTS dessa empregada? Então, a conta básica R$ 1.200 vezes 11,2 que é igual a R$ 134,00 valor a recolher de FGTS. Bem, espero que tenham gostado do exercício da explicação de FGTS qualquer dúvida deixe seu comentário que eu tiro as dúvidas logo em seguida e fique à vontade para as perguntas para o que melhor conviver, ok? Bye, bye e até a próxima aula.